Vamos chamar o Lênio Streck, jurista, nosso companheiro aqui de toda segunda-feira no programa também, para a gente seguir falando sobre esse tema, a prisão de mais um investigado possível responsável pela morte de Marielle Franco. E, Lênio, queria começar contigo, bom dia para você, te perguntando sobre como anda essa investigação, como será essa investigação no âmbito federal e estadual. Lembrando que em maio de 2020, o STJ negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para transferir a investigação sobre os mandantes do assassinato para a esfera federal. E o Flávio Dino comentou, logo que ele assumiu o cargo de ministro, que é uma questão de honra do Estado brasileiro desvendar esse caso. Como é que seguem as investigações e como estão as investigações dessas duas esferas? Lênio, bom dia. Opa, bom dia. Só antes disso, fazendo um parênteses sobre as vacinas e o negacionismo, Hugo Mercier tem um livro chamado Not Born Yesterday, não nascido ontem, que ele disse que tem dois tipos de crenças. As crenças reflexivas que o sujeito acredita na terra plana e isso não acontece em nada. Ele tem as crenças intuitivas. O sujeito, por exemplo, acredita que Newton foi um farsante, mas essa ele não vai testar. Ele não se atira do décimo andar para dizer que o negacionismo dele, que é a lei da gravidade, não existe. Ele não vai testar. Então veja que tudo nessas coisas, essas crenças todas de negacionismo, não são crenças intuitivas. A maioria dessas pessoas vai lá e se vacina escondido. A maioria dessas pessoas diz uma coisa e tem um tipo de coisa e na outra faz diferente. Mas o caso Marielle tem uma coisa aí que esse Maxwell, parece que é esse o nome dele, ele já foi condenado por obstrução. Interessante que alguém no Brasil é condenado por obstrução da justiça num crime, mas não se descobre qual é o crime. Essa é a primeira coisa meio bizarra. A segunda questão é que se de fato há indícios de que ele escondeu o carro, esse indício é, se você puxá-lo dali, é uma pena que sai não um frango, mas um galinheiro todo. E mais, eu acho que esse Adailton pode não ter tido nada nos WhatsApp, mas eu acho que no assopro, sabe aquelas conversas que tem na delegacia, do tipo, não vou dizer nada oficialmente, mas quando encerrar tudo aqui eu te digo uma coisa no ouvido. Eu acho que dali dessa conversa com a Adailton, etc., ou gente desse tipo, essas informações que levam a esses achados sempre são informais. não aparece ninguém que diz, mas alguém disse que. E aí vem toda a questão. Flávio Dino está comprometido com isso, de levar a fundo e dar a resposta. Não há nenhum problema legal em que a Polícia Federal também investigue, junto com a Polícia do Estado, mesmo que o STJ não tenha federalizado o crime. Então não há nenhum problema de que a Polícia faça as investigações. A competência continua sendo da Justiça Estadual, por quê? Porque o STJ não levou para a Justiça Federal. E isso não significa que a Polícia Federal não possa investigar, porque uma coisa é competência, sem fazer juridiqueza aqui, uma coisa é a competência jurisdicional, outra coisa é atribuição investigativa. Então, tem coisas que vêm por aí, interessantes, que eu acho que são de puxar uma pena e sai todo um galinheiro nesse caso aí. Porque quem estava com o carro, se escondeu e que deu fim no carro, esse carro veio de onde, em que circunstâncias e por quê? Isso me parece o ponto fundamental hoje, é o caso Maxwell, já condenado por obstrução. Veja, obstrução de quê? Então, fechando isso, dá um bom PowerPoint. Em especial, Lênia, porque falando em obstrução, primeiro, é um bom dia, é sempre um prazer a gente ter você aqui com a gente no ICL. O governo Bolsonaro, durante quatro anos, tentou obstruir o máximo que pôde essas investigações. A gente precisa lembrar que o governo Bolsonaro foi investigado por tentativa de obstrução na Polícia Federal e também nas polícias do Rio de Janeiro. Então, é uma nova fase da investigação com o novo governo, que não tem essa amarra de tentar impedir a investigação. Por isso, vale a pena trazer de volta esses elementos já investigados para essa investigação da morte da Marielle, né, Lênio? São dois mundos, são dois mundos e dois terrenos. Uma coisa é um terreno minado. A polícia andava num terreno minado e não chegava a lugar nenhum. No momento que chega o novo governo e limpa o terreno, fica mais fácil de enxergar as provas, né? Tenha certeza que logo, logo vai aparecer. Por que isso? Isso que você disse é fundamental. Uma coisa é você investigar quando tem quinta coluna no meio atrapalhando, né? Outra coisa é você investigar quando há um aspecto colaborativo e com a séria intenção política de chegar a um resultado final, que é a descoberta. Tem mais uma notícia aqui, deixa eu ler para vocês, a gente recebeu aqui agora há pouco também, eu vou abrir aspas aqui de uma matéria, acho que é uma fala sua até, viu, Lênio? Há mais independência para fazer a investigação e mais recursos, porque vai passar para o âmbito da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. Não tem as injunções locais, pressões sobre a Polícia do Rio de Janeiro, sobre nada disso. Muda tudo, né? É do blog do Fausto, não é isso? Defende o advogado. Lênio Streck. Isso, Lênio, a gente queria que você falasse sobre isso também, sobre essa sua fala para o blog, por favor. É, isso foi naquele momento em que se estava querendo levar isso para a Justiça Federal e eu disse, tem que levar. Tem que levar, mesmo sendo o governo Bolsonaro, então. Mas, eu acreditava mais que assim fosse, porque a Polícia Federal teria muito mais condições, mesmo sendo no governo Bolsonaro, e por isso que naquele momento achava que tinha que levar, só que o STJ acabou negando a federalização disso. Eu não entendi essas coisas assim, ou são tão simples. Sabe, existe no direito, Chico, tem três tipos de casos. Os easy cases, os hard cases e os tragic cases. Esse caso era um caso, por exemplo, de levar para a federalização, era um caso simples. Foi transformado num hard case e virou um tragic case. Ficou essa mistura de polícias federal e estadual. Se tivesse sido dada a federalização, quem sabe isso já teria sido respondido, porque a competência de emitir, etc., mandados e outros, da Justiça Federal estaria posta pelo STJ. Como não foi a essa questão de duplicidade de investigações. Eu faria o seguinte agora, se eu fosse o Ministério Público lá, eu tentaria de novo federalizar. Mas aí é a dica para o MP. Professor, nós sabemos que no Rio de Janeiro, foi descoberto lá o tal escritório do crime. A milícia, os milicianos são inúmeros. E eles estão presentes, infiltrados no aparelho do Estado, na polícia civil, na polícia militar. Então, é muito difícil que alguém consiga levar adiante investigações, quando muitas vezes aquele policial que está trabalhando junto com o outro na busca de uma informação, é o miliciano, ligado possivelmente ao escritório do crime, que pode executar quem atrapalhar, quem ameaçar a informação deles. E aí nós temos que tem conhecimento disso. O Fabrício Queiroz, que eu citei há pouco, que sumiu. Ninguém mais fala de Fabrício. Tem que se buscar aquele porteiro do Vivendas da Barra, porque nós não podemos nos esquecer, isso não é uma acusação à família Bolsonaro. Mas o Rony Lessa era vizinho dentro de um condomínio de casas de luxo de Bolsonaro. Rony Lessa, que perdeu uma perna no atentado, que ele era segurança de bicheiro. Há toda uma ligação ali de atividades ilegais, como o jogo do bicho, como o escritório do crime de assassinatos. Tudo isso junto. Então, tem que ser investigado esse tipo de coisa. E a polícia do Rio de Janeiro, efetivamente, não tem braços para chegar nisso. Tinha que ser federalizado, sim, eu concordo perfeitamente. Claro, a federalização nesse caso, né? Veja uma coisa, amigos, aqui. Há um certo paralelo quando nós estamos falando da CPI ou do caso do 8 de janeiro. Há um certo paralelo porque dá a impressão, assim, que às vezes a gente acha que estamos tratando de um furto de supermercado, sabe? Então, não damos a importância para o caso. Mas o mais interessante disso é que se tivesse sido assaltado o Banco Central e esses personagens estavam envolvidos, vocês não imaginam o que as autoridades teriam feito para buscar o pessoal que assaltou o Banco Central ou tivesse assaltado o Banco Central. Como, entre aspas, se trata de uma morte, etc., nas circunstâncias, tem sempre uma pedra no meio do caminho, etc. Por exemplo, o Fabrício Queiroz, todo mundo fica cheio de dedos para tratar do Fabrício Queiroz. Se o Fabrício Queiroz fosse um punguista ou tivesse feito um assalto, eles já teriam tirado, teriam investigado toda a vida dele, todo o telefone dele teria sido rastreado, todas as contas dele em tudo que é lugar. Agora, como se trata de outra circunstância, um personagem que tem relações importantes, se ficam um certo dedos? O Brasil, ele analisa, ele tem um olhar duplo sobre essas questões criminais. Quando se trata de autoridades ou grandes figuras, os dedos aparecem longos, fica-se cheio de dedos. Quando se trata da chinelagem, ou quando se trata de crimes contra o patrimônio enorme, quando se trata de um assalto ou outras coisas, aí as autoridades, elas são expeditas. E também não ficam tão cheios de dedos, por exemplo, com personagens como cá para nós. Depois que o Fabrício aprontou, se escondeu, saiu, correu, foi para a casa do advogado, tudo aquilo, ainda foi candidato a deputado. E quase se elegeu. Cá para nós, esse Brasil, esse Brasil é muito profissional. Leine, a gente tem atualizações aqui da prisão e do caso. Eu vou ler uma notícia do Globo, acabou de sair. Diz o seguinte, o irmão do ex-PM, Rony Lessa, Denis Lessa, chegou à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro às 7h37, portanto há pouco mais de uma hora e pouquinho, dessa segunda-feira. Ele foi convidado a prestar depoimento após a Operação Elfes, deflagrada, em parceria com o Ministério Público do Rio, contra os suspeitos de envolvimento na morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Esposa e amigos de Rony Lessa já foram presos, suspeitos de participação no crime. Elayne Lessa, Márcio Montavano, Bruno Figueiredo e Josinaldo Freitas foram apontados pelo Ministério Público como responsáveis por auxiliar no plano para se livrar de armamentos de Rony após o crime. O que você imagina que o Denis Lessa, irmão de Rony Lessa, pode acrescentar a investigação chegando agora à sede da Polícia Federal nessa manhã para prestar depoimento, Lênio? Rony Lessa, ex-vizinho de Jair Bolsonaro, só lembrando, né? A gente é sempre bom destacar. Vivendas da barra pesada. Exatamente. Vivendas da barra. Agora, aí tem duas coisas, né? Uma, aí tem a lei do silêncio, né? Uma espécie assim, de modo milícia de ser. A lei do silêncio é só uma delação premiada salva, com proteção de testemunha. Fora a delação premiada, vigor a lei do silêncio, ninguém vai lá, vai falar, e logo depois ser atropelado por um automóvel ou alguma coisa desse tipo, né? Você sabe, se as coisas chegaram até agora e ninguém descobriu nada com tanto aparato policial e tal. É só uma delação premiada ou uma descoberta furtuita, do tipo, aqueles acasos, assim, né? A penicilina foi descoberta porque deixaram, sei lá, um mofo em cima de algo. O crime desse se descobre é por um acaso, né? É quase coisa de filme. Olênio, inclusive, o ex-bombeiro preso hoje nessa operação, o Maxwell Simões, ele é considerado, junto ao Elcio Queiroz, ex-PM, o melhor amigo do Rony Lessa, né? Então, até aqui está dizendo que o ex-bombeiro que salvou o Lessa durante uma troca de tiros no Quebra-Mar, na Barra da Tijuca, na ocasião, logo após os assassinatos de Marielle Anderson, o ex-PM havia sofrido um assalto e foi ajudado pelo Maxwell. Pensando nisso que você acabou de dizer, muito provavelmente também essa prisão dele, ele vai, não vai abrir a boca, né? Não, ninguém deles, né? Porque até agora ninguém abriu. Veja que Rony Lessa está preso há quanto tempo. E também não sei como é que isso foi conduzido, né? Por exemplo, como essa questão não foi federalizada, de novo, Chico Pinheiro, essa questão da federalização, eu pediria de novo a federalização. Porque houve uma vez, tem novos fatos, e acho que dá para, o STJ pode revisar, e duvido que ele agora negasse a federalização. Porque, veja, com alguém preso tanto tempo, quantas vezes foram falar com ele, essas coisas a gente não sabe, isso dá uma boa matéria, né? Por exemplo, ele está preso, e a Polícia Federal, ou a Estadual, propôs para ele a delação, não sei, já propuseram, isso está escrito, essas coisas todas para saber, porque não adianta também ter um sujeito preso lá, que daqui a pouco soltam ele sem julgamento, sei lá, e sem que se tenha um avanço nisso. tem que propor, deve ter proposto, eu não sei, eu gostaria de saber quantas vezes a polícia, em que circunstâncias, colocou para o Rony Lessa, por exemplo, principal, que está preso há tanto tempo, saber por, a delação premiada, e o que que ofereceu para ele, nós não sabemos, também não sei se a gente pode saber, se isso não é segredo de justiça, ou seja, se nem nós sabemos, se nós não sabemos dessas coisas todas, porque o sistema é complexo, o próprio sistema não sabe dele mesmo, também algumas coisas. Olênio, mas assim, uma vez que a operação é da Polícia Federal, já não estaria federalizada a investigação? Não, porque há uma duplicidade de investigações, o crime não está federalizado, porque a competência competência é da Justiça Estadual ainda, se se federalizasse, sim, mas eu acho que para facilitar o trabalho, deveria se federalizar agora, eu acho que a Polícia do Rio até se sentiria bem aliviada, mesmo sendo uma operação da Polícia Federal não está federalizado, então? Não. Daí teria que pedir de novo, é isso, a federalização? É, para transformá-lo num crime da Justiça Federal. Entendi, deixa eu passar mais uma atualização aqui para vocês, na verdade, uma curiosidade só, o nome da operação é a Operação Elfes, né, e Elfes na mitologia grega significa Deusa da Esperança, então um nome muito bem escolhido, porque desde, né, né, tem coisa aí, tem coisa aí, alguém assoprou para alguém que sabe como é, né, Então você acredita que tem coisa aí, né, obviamente não está. É, do, 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 olha, segue aquela pista lá, coisa de filme, assim, né, segue aquela pista que aquilo, que ali tem coisa, eu acho que é algo desse tipo, principalmente, e o nome da operação, ela é bem sugestiva nesse sentido, né. Tá bem, então, Lênio, obrigada, a gente segue por aqui, acompanhando o caso, qualquer novidade, a gente te aciona novamente, obrigada pelas explicações aqui, Lênio, foi muito importante isso que você trouxe sobre a federalização, que é sempre uma dúvida aqui, nossa, então, nesse caso, precisa pedir novamente, né, tá bem, Lênio, obrigada. Porque foi negada, porque foi negada uma vez, né, então, assim como eu acho que tinha que federalizar, tô brincando agora, as, o envolvimento do, da força tarefa, e principalmente do Dallagnol, nos encontros secretos confessados, com as autoridades americanas, e o, a declaração, naquela, num dos, dos documentos vazados, dos áudios vazados, em que o Dallagnol escreve, que, embora a Petrobras, não devesse pagar multa, nos Estados Unidos, etc., mas isso até seria bom, engraçado, que como essa coisa, não assumiu ares, assim, de escândalo nacional, isso devia dar manchete, nos grandes jornais, e como que, é que, nós vivemos tempos, de pós-modernidade, em que, notícia, cobre notícia, antigamente, se dizia que o jornal, de hoje, enrola o peixe de amanhã, e hoje, a notícia de hoje, cobre, todos usou, as outras notícias, do dia seguinte, e ninguém morre, de tédio, nesse país, ninguém, leeniu, ninguém.